Olá, noite, essa terça-feira a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui nas proximidades da área do estacionamento aqui do Juizado. Olha só, esse elemento aí acabou sendo agarrado aqui de uma pessoa que teria sido aí vítima desse indivíduo que tentou praticar aqui um assalto, rapaz. E a situação dela é essa daí, olha só, os policiais que trabalham aqui na área do Juizado acabaram aí algemando mesmo. Tentou praticar um assalto aí, foi, rapaz? E o que foi aí? Queria roubar o rapaz ali, era? Não. E o que foi que aconteceu aí? Não roubar nada não, só a bateria dele tá lá, eu não roubei nada não. E ia roubar a bateria dele? Eu tava sentado em cima da moto dele lá, aí ocorreu que ele queria me bater com o pau, mas a bateria dele tá lá. Mas tu foi agredido porque ele queria roubar o rapaz? Não queria roubar não, senhor. Tava fazendo o que na moto do rapaz? Aí você vai dar a moto dele lá, ele não tava querendo roubar não. Só de boa? Só de boa. Já tem passagem pela polícia, não tem? Tem. Pelo o que? Homicídio. Homicídio? É. Que ano? 2001. Matou quem foi? Ah, matei o caralho. E agora tá nessa situação aí do caralho, né? É. Hein? Se tivesse conseguido roubar o rapaz, tava de boa, né? Dava prejuízo. Não tava roubando não, senhor. Mas a consciência tá limpa, senhor. Vai pro Chator Vendendo de boa? Eu vou, senhor. Tá só com o laranja aqui. Moro de... Caralho, eu fico me batendo e eu tava roubando não, cadena é perpétua. Um dia sai, né? Cadena é perpétua. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Dóston. Tem algum apelido, Dóston? Tá, esse aqui é o Dóston. Está aí, foi agarrado por algumas pessoas aqui. E a situação é essa aí. Ele tentou roubar um rapaz, foi? Pô, ele roubou meu avô ali, uma bateria lá, ó. A bateria na mão dela, lá da moto, lá que ele tirou lá, ó. Aí vocês perceberam a ação dele e agarraram ele? Não percebemos, mas seguimos ele ali pelo Oswaldo Cruz e acompanhamos ele aqui agora. Olha só aqui, olha. A bateria que ele queria levar da motocicleta. Seu Paulinho, rapaz. Bastante conhecido aqui na cidade de Bacabal, seu Paulinho. Que mora aqui na rua Oswaldo Cruz. E esse elemento aí, tentou aí levar a bateria do seu Paulinho, rapaz. Essa situação desse elemento que tirou aqui a fiação da bateria, olha só. E tentou dar prejuízo ao cidadão aqui. Eu vou mostrar aqui na cara do Dóston aqui. E Dóston, rapaz, tu disse que não estava fazendo nada. E essa bateria aqui, tu reconhece essa bateria aqui, rapaz? Conheço. Tu pegou a bateria do rapaz lá? Essa bateria não é dele, não, senhor. E quem é essa bateria? Eu achei que foi num lixeiro lá. Eu achei que foi num lixeiro. E a moto? Repara essa bateria, presta aí, repara. E a moto? Eu não roubei bateria, não, senhor. Quem foi que tirou a bateria da moto do rapaz lá? A bateria dele tá lá, daí eu achei que foi num lixeiro lá, senhor. Rapaz, e agora tu não tem como tu negar. Esse daí não é bateria, repara, você mostra a bateria, presta, repara. Por isso que ela vem aí. Sim, essa fiação aqui, tu tirou direitinho aqui. Por isso que aí, por isso que aí, por isso que vai ver se presta. O que tem a dizer agora? Eu achei que foi num lixeiro, senhor. Tirar a solução pra matar a formiga. Mesmo assim, não dá, quer negar, rapaz? Só se a bateria não é dele, senhor. A bateria dele tá lá. Tá aí, rapaz. O Dóston nega aqui que a bateria seja do rapaz aqui, mas o certo é que ele foi agarrado. E a situação dele é essa daí. Aguardando chegada da polícia aí pra que o mesmo seja conduzido até o plantão central do primeiro DP. A gente vai chegar aqui na vítima aqui, pra saber mais informações a respeito aí do roubo dessa bateria aí. E a população informando onde é que ele estava. Aí nós conseguimos acompanhar a todo vapor. São Paulinho, tem todo o prejuízo pro senhor aí, né, São Paulinho? É, prejuízo de uns 500 reais. Eu preciso ter meu veículo do ganha-pão, de trabalhar. Eu trabalho no município, eu tomo de conta de equipe. Amanhã eu tenho que estar no meu trabalho cedo e trabalhar. Agora amanhã eu tenho que levar a moto pra arrumar e não sei nem quanto vai ser o prejuízo. Responsável desse aí lá, só disfarçando, tentando dar prejuízo, mas ele não esperava que fosse pego, né? Não, nem esperava que eu, que eu que estava saindo ali, sentando na porta naquele minuto, fosse o dono da moto, realmente. São Paulo, quer dizer que ele chegou a dizer que ele estava sentado na moto, que é do senhor, e estava esperando alguém? Estava esperando um amigo dele que tinha ido buscar outra moto pra ele socorrer ele, que estava com a moto no prego. Aí eu estranhei aquela situação, quando ele falou isso, ele ficou de lado assim, e a mão assim, no didão pra disfarçando, e a outra cortando, né? Aí eu levantei, atravessei a rua e foi quando eu cheguei lá, as duas laterais que protegem a bateria, estavam todas as duas arrancadas, aquelas duas laterais de plástico que tem, todas as duas arrancadas. É muita cara de pau no modito, né? É louco, rapaz. Se ele fosse pegar em outro lugar, estava morto, rapaz. Olha, nossa equipe veio até a rua Oswaldo Cruz. Aqui, olha só, a moto do cidadão, em que o elemento acabou tentando, na verdade, tirar a bateria. Olha só, como você aqui vê nas imagens, ele sentou na motocicleta, disse que estaria esperando uma outra pessoa, inventou essa história toda pra distrair o proprietário da motocicleta e forçou aqui a calenagem da moto, olha só, tentando a todo custo cortar os fios e puxar a bateria. Aquela bateria que foi encontrada com ele, na verdade, já seria a bateria de uma outra motocicleta que ele teria subtraído em algum ponto aqui da cidade de Bacabal. Olha, pra você que está acompanhando essa reportagem agora, se você teve a sua moto aí levada, uma bateria, a bateria da sua motocicleta, se você foi vítima desse indivíduo, procure a delegacia que esse elemento aí, com certeza, ficará preso por estar praticando esse crime aqui na cidade de Bacabal.